Glória a Deus! É o nosso devocional do dia neste domingo 15 de setembro. Chegamos aí exatamente a metade do mês. O Senhor é conosco. Ele continuará nos dando a sua suficiência. A palavra de hoje, Mateus 26, versículo 14 a 16. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me quereis dar e eu vou, lhe entregarei. E pagaram-lhe trinta moedas de prata. Desse momento em diante, buscava-lhe uma boa ocasião para o entregar. Aí Judas cela o seu destino. Ele não imaginava que... Quer dizer, talvez imaginava, não sabemos, mas ele estava tomando a decisão fatal contra a sua vida. Traindo o próprio Jesus. E não suportaria, depois, a perturbação que viria sobre ele. Que nós estejamos com Jesus. Ele é o nosso Salvador. Que o Senhor nos guarde de todo o mal. Que o Senhor nos livre. Porque o mundo jaz no maligno em Judas. Ele acabou se entregando ao mundo. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo neste domingo. Senhor, abençoa-nos em mais este dia, com Tua presença, com Teu poder, com Tua graça, com Tua misericórdia. Tenha misericórdia de nós, continuando nos sustentando e fazendo de nós, Senhor, pessoas abençoadas em Tua presença. Em nome do Salvador Jesus, eu orei. Amém? Jesus te ama. Ótimo domingo, a noite, oração de petição. Para Deus abençoar a semana. Paz!